Que sério! Eu deixo na sua memória Vitória do seu novo amor Que ele te deu pro barquinho E em mim você não entrou Onde? 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 Céu? E aí E aí E aí Não tenho culpa, não aprendi a lua Eu nasci me reto, mas também não me ajuda Não toque, não me você vai Ei, ei, ei! Ei, ei, ei! Ei, ei, ei! Ei, ei, ei! E aí E aí E aí